Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truck, para mais um vídeo aqui, mais uma oportunidade de negócio aqui na Caio Bassim Novos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Disponível para venda esse Volvo FH 540 2022, traçado, está precisando de um caminhão nesse padrão, caminhão mais novo, deixar o contato do Eduardo na tela aí, vamos dar uma passada geral nesse caminhão, um caminhão lindo, baixo KM, bem novinho, que eu vou mostrar para vocês aí. Já se inscreve no canal, deixa aquele like, acompanhe nosso conteúdo sempre. Bom de pneus, chassi íntegro, o caminhão é bem zerado, 2022 não poderia ser diferente, um pouquinho de pneus da tração. Caminhão de boa qualidade mesmo. Já conta com os defletores de ar, né? Um pouquinho mais de pneu desse lado. Deixe um comentário aí, se você gosta, acha bonita essa frente do Volvo. Eu acho bonito demais. Gosto muito do Volvo. Aqui a parte, entrando no caminhão. Para você que talvez não esteja interessado em comprar, mas quer ver um pouquinho no acabamento, da qualidade, está aí. Olha só o degrau dele. Tudo em ordem. As partes plásticas com plástico que, aparentemente, vai durar bastante tempo. De boa qualidade. Os bancos originais. Ali, um maleiro. Aqui em cima, mais umas opções de maleiro originais. Ali tem o teto solar, né? Banco do passageiro estático. E está aqui mais duas gavetas. De porta-objeto. Manopla do câmbio automático. I-Shift da Volvo. Vamos virar a chave aqui, que... Esse caminhão merece virar a chave aqui, que é muito bonito. O painel também. Então acompanha aí com a gente. Se liga. Além desse painel enorme, tem essa multimídia aqui, ó. Com diversas funções. O caminhão é bem equipadinho, tá? Tem ar-condicionado digital. Ele é bem completinho. Inclusive, alguns sensores ali. Um farol auto-automático. Vários itens de segurança. E de conforto para o motorista, né? Beleza? Esse caminhão está disponível para venda na Caio Bassi Minovs, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 540, I-Shift, ano 2022. Se gostou do caminhão, o contato do Eduardo vai estar abaixo da tela. E também na descrição do vídeo tem um link que vai cair direto no WhatsApp do Eduardo. Não perde a oportunidade. E adquira seu semi-novo aqui na Caio Bassi Minovs, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quer Scania? Também tem. Mas esse aqui vai sair em outro vídeo. Mas saiba que tem Scania 540 2022 também. Caio Bassi Minovs, empresa do grupo da Caio Batrucks. Pode confiar, pode vir de longe, buscar seu caminhão. Obrigado pessoal por acompanhar, se inscreve no canal e até a próxima.